O pedido apresenta o vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, o declaração bancada e a plenária semana. Deputado da oposição, até tem o imunidade, o deputado do CNRT, onde apresenta o ano, o acelera o processo de justiça. A bancada CNRT mencionamos a declaração política, mas a declaração do Procurador Geral da República, Nian e a Loron Lima, Fulano Janeiro, Tinan 21, Catac, Ministério Público, o deputado do Ruanulo Resimida, o que se bancada CNRT. O deputado do CNRT, o deputado do Ruanulo Resimida, o deputado do CNRT, o deputado do Ministério Público, o deputado do L orchestra, o deputado doственно Lorde, do assumido o encrenar o deputado do CNRT. O pedido do banca dentro do CNRT, sim, o deputado do CNRT, o deputado do CNRT de notar o deputado do CNRT, o deputado do CNRT, o deputado do CNRT, o deputado do CNRT, орando no deter a địa das questões de justiça. o prejuízo para o Estado Unido. Apresenta a Rússia a empresa Oceanic Exploration na empresa ConocoPhillips, Fátima Pereira e Ligayo de Iemen.